Música 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 Bastante gente aqui As equipes estavam aqui operando Agora a gente está um tempo embaixo do viaduto Aqui está muita chuva As equipes estavam aqui operando e entregando mantimento Para as pessoas que não querem sair E a polícia civil está fazendo muita ronda pra cá direto, tem lugares que o pessoal não tá nem podendo ir, acessar porque tem muita bandidagem saqueando, o negócio tá feio pra cá e nos lugares onde é mais carente, o pessoal mais de vila, assim, mais favela mesmo, em algumas regiões os bandidos estão amarrando as pessoas em pedras e jogando na água pessoas que estavam devendo na boca então o negócio, o que tá acontecendo aqui é doindeira uma das demandas que surgiu agora, uma demanda mais forte o forte do resgate já passou, tem resgate pra fazer? tem mas não é tanto quanto no início, né eu demorei pra vir, porque faltou forma de vir, né, faltou gente disponível pra me trazer então agora o que tá acontecendo os abrigos estão cheios de pessoas resgatadas tá acontecendo, cara batendo na esposa imagina, não é só bandido que tem lá não é só ladrão, não é só chinelão nos abrigos tem gente de bem que tá surtada, tá com o emocional abalado então isso tá acontecendo, tem gente se agredindo agredindo os monitores, teve várias situações que aconteceram, então a gente tá indo de madrugada pra alguns abrigos pra trabalhar na parte de segurança acabei de tomar o remédio agora da epitospirose, olha aqui a situação aqui tem medicamento, sofrimento, entrega de entrega de alimentos, né entrega daquilo que precisa no geral tudo que tá acontecendo aqui tá lotado, cachorro resgatado pessoal, hoje o nosso trabalho tá sendo um pouquinho diferente hoje de manhã ontem a gente tá nos resgates naquela naquela rua lá e a água tava bem pra lá vocês viram nas filmagens, agora a água tá subindo pra lá e olha aqui subindo não para de subir o nível da água tá, daí o que a gente tá fazendo? estamos com apito, batendo palma na casa das pessoas aqui tem muita gente dormindo agora são sete, sete e pouca da manhã avisando as pessoas pra sair de casa que não para de subir valeu beleza valeu é, isso que é complicado muita gente não quer sair de jeito nenhum e o ruim que essas pessoas não tem que ser tudo resgatado depois esse que é o problema não precisaria tá gastando combustível e tempo também resgatando pessoas que poderiam ter saído ou seja aconteceu semana passada né e agora tá marcando mais chuvas então é isso que é complicado e aí vem recovery aí além do recovery eu tô usando a ND tá com zoom aqui tá usando a ND 26% de proteína animal animal tá, não tem transgênico nada aí tá aqui o patê tem um pouquinho do óleo do patê um pouquinho de água e banana vou servir pra lavar ok olha vocês e a situação aí pessoal como é que tá é inacreditável cara é inacreditável vocês vão eu holde eu ou eu 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 Ele vem se agarrando no Nick ali, o desespero dele com relação à água. Mais dois agora, tá com frio bastante, Tadinho tava assustado, aí tá o outro, seguimos. Olha o parceiro de uma grama, olha o parceiro de uma grama aí pessoal, quase 10 dias já, ele ainda tá bem assustado, agora ficou feliz, tava estressadão, querendo morder, agora tá tranquilo. Olha pessoal a situação aí, o botezinho. Conta aí sargento, o que houve? Fazer um resgate aí, o cara puxou o ventinho do bote. Ainda bem que tava mais no raso né, foi fazer o resgate e o rapaz no desespero foi lá, o cara se agarrou no ventinho do bote, bucha. Pessoal, estamos ajudando a descarregar o que foi resgatado uma escola aqui, tá colocando tudo lá. É uma coisa que eu achei muito estranha, eu não tô vendo nenhum voluntário de 20 anos de idade, 22, 23, 24, não tô vendo. Estamos descarregando o que foi salvo da escola. Quantos anos sargento? 49 anos. 49 anos. Tô no quarto dia operando e já tá 10 dias. 11. 11 dias operando. Olha só, quantos garotos de 18 tu viu como voluntário? 20, 21. Olha, vieram alguns rapazinhos, mas a mãe vida do pessoal é... 90% é o quê? 30, 40, 50 e 60. Eu tenho certeza que em 1941, tinha bastante gurizada dos carros. Não tinha Nutella naquela época. O que tá acontecendo? Se isso acontece daqui a 20 anos, 30 não vai ter vontade? Mães e pais, vocês querem ter uma sociedade forte, vocês querem ter uma forças armadas forte, que a gente tá dando pau que os caras não tão ajudando aí, mas criar filhos fortes. Não existe metamorfose, não existe milagre. Criem filhos fortes, porque não se preocupe com o futuro, quando achar pros seus filhos, e o planeta melhor é o planeta deles. Filhos fracos, planeta arrasado. Caveira! Ó, um gurizão ali, olhando, curioso, bonito. Vários, vários... Tem muita gurizada ajudando? Tem. Mas 90% é 30 e poucos pra cima. Aí ele, olha que fofinho o cachorrinho que resgatou. Falei, ai, ai, o cachorrinho, pensei né, não falei porque hoje em dia... Então, cara, o que que acontece? Só, o que que tá acontecendo? A gente tem que pensar como é que tá sendo criadas essas crianças, esses adolescentes gigantes de hoje. Pessoal, estamos aqui já na parte do abrigo, tem o posto da... posto temporário da abrigada aqui, tá super bem estruturado. Tava tendo tiroteio agora há pouco aqui, mais cedo, onde tava tendo os resgates, e agora já encerrou, já tá bem escuro lá pra dentro. Mas tá tudo bem tranquilo. Tá tudo bem tranquilo aqui. E agora por essa noite encerrou, encerrou. Tá muito perigoso lá, se não tiver as lanternas muito potentes, todo mundo de lanterna dá ruim. Ô gente, olha as prateleiras dos mercados. Pessoal, o som fica ruim em alguns vídeos, porque como eu tô no meio da água, aí claro, primeiro que não dá pra ficar puxando o telefone pra filmar, é uma coisinha ou outra. Segundo, que além da chuva tem a questão de eu ter que entrar na água, então ocorre, a gente tem que entrar na água, tá? Pelo menos até a cintura. E aí eu uso a capinha à prova d'água, então o celular fica dentro da capinha. Quando eu tô falando nele, é ficar dando esses chiados, esses barulhos por causa do atrito da capinha no celular. A chuva tá dando uma parada, ó, tá tudo chovendo direto, mas agora deu uma parada, tá? E algumas localidades mais perto do centro, onde não precisa mais resgatar a gente, já tá baixando o nível da água, a gente já baixou um metro em dois, três dias, tá? Então, alguns lugares tá mais tranquilo. Só que, como a situação é literalmente uma situação de guerra, tá, algumas demandas vão surgindo. O que que aconteceu? Tem gente nos abrigos que tão se... Tem gente nos abrigos que tão brigando, tem outros monitores, tem outros abrigos acontecendo, e daí tão precisando de segurança. Aí que a gente vai começar a atuar também nas madrugadas. O Maia vai fazer o xixi, dar uma desestressada, que ela tá no apartamento. Fazer as necessidades, que agora a gente vai pro abrigo pra fazer segurança. O negócio tá crítico. Não filmamos as pessoas dos abrigos de forma nítida, porque muitas mulheres que ali estão, estão com medida protetiva. Então, acaba que algum ex-companheiro ou coisa do tipo acaba localizando, sabe que tal mulher tá em tal abrigo e acaba talvez querer ir lá pra fazer algum tipo de maldade. Sem filmagem também no resgate de pessoas, pra não expor aqueles que estão em situação fragilizada. A situação nos abrigos tá tão complicada que no período de uma hora, uma hora e meia, eu tive que acionar o cão, mas não teve mordida pelo menos três vezes. Numa delas, veio um delinquente querer atrapalhar, veio de fora, veio querer incomodar. Foi pro trás do abrigo e começou a apedrejar o abrigo. Ele se escondeu no mato, nós acionamos o cão pra fazer a busca e a captura. O rapaz foi localizado, porém fugiu, porque ele tava do outro lado do muro, pois tinha invadido uma empresa e tava apedrejando de lá, mas foi localizado. Não, no capricho mesmo. E capricho, velho. Graças a Deus, o pessoal tá bem assistido. É assim que o muro ajuda. Não pode botar peito na água, faz uma marmitinha. E outra, isso aqui é o povo ajudando o povo. O povo ajudando o povo, é nós por nós. Pessoal, sempre foi e sempre será, nós por nós. O Estado precisa fiscalizar, o Estado precisa estruturar as coisas, mas somos nós, gente. É nós por nós. É que não dá pra filmar a parte de lá, pra preservar o pessoal, né? Mas olha a organização. Olha a organização, dá uma anestesia com o pessoal vendo. Olha, isso aqui é tudo pessoal civil ajudando. Isso aqui é o povo ajudando o povo. Isso aqui não tem nada, aqui nenhum, eu não vi nenhum. No máximo um posto de brigada ali, na frente dos lugares. Pra dizer que não é nada, nada mesmo. Aí brigada militar, graças a Deus, tá lá prestando todo o apoio em alguns abrigos. Mas essa parte interna do abrigo, inteiramente o povo. Olha aí, ó. Todo dia tem que ser assim, senão o pé fica molhado todo dia. Só que o turno do sargento é mais leve, né? Seca mais rápido, né? Bizu, meu velho, eu sou bizurado. Olha aí, ó. Quer que o turno fique fofinho. É, negão. Dizem que a lã não faz carga ao carneiro, né? Vambora! Vai ser mesmo, pessoal. Pra aguentar. Tô duas semanas aí. O pé já teria destruído. Então, vambora. Seca bem o turno. Mete hipoglosa ou similar em todo o pé. Talco. Faz uma capa nele. Mete uma meia mais grossa, uma mais fina por cima. Vambora! Isso aqui salva a pátria quando a gente volta. Aqui em Porto Alegre chove muito. Mesmo um tempo que não é de enxante. Então, a necessidade é maior do que lá na fronteira. Que é sol. Mesmo no inverno tem bastante sol. Aí a gente chega, põe pra lavar. A lavadora dele lava super rápido. E depois vai pra cá. E de manhã o cheiro tá tudo sequinho. Temos um comunicado com o Sol da Civil. Universidade Canove. E olha como ele já tá na terceira aula. Como andar na guia? Me afasto, volto. Aqui é a ansiedade de separação. O cão que destrói a cama. Tem um cão muito estressado. É muito parecido com a forma de solucionar. Existem alunos que chegam lá. Mas quando ele vê cachorro, parece que ele não é mais teu cachorro. Percebe gatos, aves, animais, domésticos. E um cão. Ah, eu preparar ele pra canje. Não é muito caro não. Fui pra faculdade. Eu tô aqui. Um veterano. A Maia tá atrás. Nós íamos pra operar aqui. Tinha um... O pessoal disse que a necessidade de cão é muito grande. A necessidade de cão de resgate é muito grande. Olha só como é que tá o... A gente nunca teve água aqui ontem. Parece uma lagoa, mas aqui nunca foi. Só que seguinte. A água voltou a subir. A água tava baixando semana passada. E voltou a subir. Então o cachorro não tem como operar com a água até o peito. Algumas áreas dá pra acessar. Dá pro cachorro acessar porque a água tá da pela canela. Só que o que eles falaram, qual é o impensivo agora? É chegar até lá, né? Tem muito tronco e muita lama. Então... Tanto jet ski quanto barco. Ele tá travando embaixo a hélice. E aí não tem como tu chegar até lá pra soltar o cão. Então tem que baixar um pouco mais. Porque esses troncos aí eles tão ficando mais nas bordas, né? Aonde a água tava mais corrente tá limpa. Então tem que baixar até ali pra poder soltar o pessoal para o resgate. Caso contrário fica ruim de levar ela porque vai ter que ir a nada, né? Dificuldades de operação. Infelizmente.